Hoje vamos te ensinar como confeitar um bolo de chantilly de uma forma muito rápida e prática Para essa receita eu vou precisar de 600ml de chantilly O que eu estou usando é o amélia e ele está bem gelado, falei bem gelado Esse chantilly ele só dá certo muito, muito, muito gelado mesmo E aqui eu tenho 5 colheres de sopa de leite em pó, o que eu estou usando é o ninho Então vamos colocar todos os ingredientes dentro da batedeira E coloca aí para bater de velocidade média para alta E olha só quando começa a dar o ponto, quando começa a grudar ali né, pelas bordas E só fica esse buraquinho no meio, é quando dá o ponto Já estou dividindo aí né, a receita, estou passando para um pote né, para a gente começar a hidratar aos poucos O segredo do chantilly lisinho é hidratar aos poucos né, às vezes só com a anelina que a gente usa A gente já consegue hidratar né, às vezes nem precisa ler do leite condensado Mais uma dica, sempre ir hidratando aos poucos é muito bom Você consegue dar atenção a cada parte ali do chantilly A pergunta que eu mais recebo com frequência é o porquê de não conseguir dar uma cor muito forte no chantilly ou glacê Porque a gente tem que ir dando cor nele aos poucos, como eu estou fazendo aí Ao mesmo tempo que eu estou hidratando, eu já estou dando a cor que eu quero E vocês viram que até esse ponto eu ainda não usei leite condensado Eu estou somente dando cor ao meu chantilly e já hidratando ele com a anelina Olha só como ele já está bem lisinho, tá vendo? Pronto, vocês estão vendo aí, já hidratei uma parte Agora eu venho com mais uma parte do chantilly E olha só como ele está desidratado, todo cheio de furinho né, todo cheio de buraquinho Aí eu vou acrescentando mais anelina E vou misturar também novamente Pra misturar com o que já está hidratado Então eu vou sempre aos poucos Porque assim eu consigo uma cor muito bonita, né, uniforme E também consigo um chantilly bem lisinho, bem hidratado E é só misturar tudo muito bem Não tem muito segredo, é só isso aí Bom, já temos aí uma parte hidratada e a outra não Né, então vamos acrescentar aí uma colher de sopa de leite condensado Se é obrigatório toda vez acrescentar leite condensado Não gente, se vocês verem que seu chantilly já está lisinho Pelo menos é o jeito que a gente faz aqui né Se vocês verem que o chantilly já está bem lisinho Não precisa colocar leite condensado Estamos colocando aí pra vocês verem também que consegue das duas formas Tanto só com anelina, tanto só com o leite condensado Né, se não quiser também colocar tanta anelina Se o chantilly for ali branco Né, vocês podem colocar um pouquinho de anelina branca E depois colocar um pouquinho de leite condensado Vocês conseguem reatar direitinho Olha só, o chantilly está firme Está bom, não perdeu né Aquela consistência dele firminha Está ótimo E aí estou acrescentando mais um pouco Mais um pouco de anelina E assim eu vou hidratando todo o meu chantilly Das cores que eu quero E deixa eu mostrar pra vocês Como fica esse chantilly se hidratar Bem poroso, está vendo? Bem cheio de buraquinhos Está vendo? Não fica bonito Agora deixa eu mostrar pra vocês Como que ele fica, né Quando está hidratado Olha pra isso que diferença Fica mais lisinho Com a consistência bem mais cremosa Mais levinha, né Olha só a diferença de um pro outro É bem notório, né Que muda muito uma aparência pra outra Pronto, agora que já te ensinamos A hidratar o chantilly de uma forma bem fácil e prática Vamos confeitar esse bolo Aqui já tem um bolo prensadinho Já ensinei pra vocês no vídeo anterior Como que a gente prensa Como que a gente faz tudo direitinho Como que a gente molha nosso bolo Aqui a gente tem uma tábua de bolo, né Vamos agora virar o nosso bolo Tirar a assadeira Quando a gente prensa A gente coloca esse saquinho Né Pra deixar o bolo assim Bem uniforme Bem direitinho Com o chantilly já todo hidratadinho Vamos espalhar agora no bolo Né Vamos melar ele Vamos lá E Vamos lá Se inscreva. Agora aqui temos um saco de embalagem e vamos colocar chantininho dentro desse saco para a gente começar a espalhar no bolo. Dessa forma é muito mais fácil do que ficar indo com a espátula. Então dessa forma é muito prático. Olha só que facilidade a gente aplica o chantininho no bolo. Se achar que precisa de mais um pouquinho de leite condensado para poder hidratar, volta colocando mais um pouquinho. Sempre antes da gente colocar no saco, a gente sempre mexe o chantilly, né? E coloca no saco e espalha bem direitinho. Agora é só ir alisando. É bem prático. O chantilly está bem hidratado. E olha só, o nosso está bem hidratado, né? Aí é só ir passando a espátula, passando a espátula maior, passando a espátula menor. E rodando o bolo até ficar tudo bem lisinho, tudo bem bonito, tudo ao nosso gosto. Agora eu vou fazer algumas listras no meu bolo e eu tenho essa espátula aqui, tá vendo? Ela tem meio que uns dentinhos assim e olha só como fica as listras do bolo. Tá vendo? Bem feita. É só colocar a espátula e ir girando a bailarina. Aí passa mais uma vez, só para ficar tudo bem certinho. Se achar que tem algum lugar falhadinho, é só ir acertando com o chantilly. Para essa decoração exigiu mais um pouco de chantilly. Então aqui eu tenho mais 200 ml de chantilly bem gelado. Vou bater de novo aqui na batedeira. E aqui eu também tenho duas colheres de sopa de leite ninho. E aqui eu tenho mais um pouco de chantilly. Vou usar essa manga de confeita aqui, que é esse saco. E vou usar também esse bico aqui para fazer as graminhas. E esse é o bico grama 234. Comprei ele na Passarela dos Doces aqui em Alagoinhas. Agora eu vou dar cor verde no meu chantilly. E eu estou usando aqui o verde limão com verde bandeira. Que vai dar tipo que um verde hortelã. Que é o que eu preciso para a decoração do meu bolo. Se eu tenho quantidade certa de leite condensado, não gente. O tanto que vocês precisar usar de leite condensado, vocês podem usar. Agora eu vou cortar a ponta do bico do saco para poder encaixar o bico de grama. Esse bolo que estamos confeitando, ele tem 25 centímetros de largura por 10 de altura. Se fosse um bolo só simples, alisado, a gente ia usar de 600 a 700 ml de chantilly. Mas como exigiu mais um pouco por conta das gramas, usamos aí no total 800 ml de chantilly. Mas é isso, depende muito da quantidade de cores que tem o bolo. Essa daí só foi duas cores, então gastamos no total 800 ml de chantilly. Mas se tivesse mais alguma, iríamos gastar aí no mínimo 1 litro de chantilly. Então para fazer as graminhas é muito fácil, é só apertar e puxar, apertar e puxar. Então para fazer as gramas, eu vou fazer as gramas. Olha que lindo, lindo mesmo. Leca, você. Eu sou sua fã, Leca. Oh, obrigada. Leca, me fala qual é o seu negócio no Instagram que eu vou... Ela vai mandar para você, viu? Que eu vou... O link. Eita, não vai destruir seu bolo não, Leca. Não, destrói não, que dá valor ao meu bolo. Ah não, até eu vou tirar foto. Olha o de Letícia, tá lá lindo o que você fez com aquele brilho. Glitter, né? Minha irmã, eu sou sua fã. Oh, que bom. Não, e eu vou postar, eu vou falar tanta coisa. Fica aí. Postar os salgados. Obrigada. Acha aqui no meio. Aqui vem os dois anos. E aqui vem as florzinhas, show de bola, viu? Então, deixei vocês aí vendo e ouvindo a cliente cheia de elogios, né? O topo é por conta do cliente sempre, porque aí a gente não toma prejuízo. E esse topo está perfeito, lindo, lindo, lindo. E super valorizou o bolo. Então, foi assim que ficou, né? O nosso bolinho. Tchau. É assim que ficou o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, muito que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode estar me perguntando que eu vou estar sempre aqui respondendo. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.